Caralho, e esse reed aí irmão? Eu já quero mano, só faltou aquelas palminhas Nossa, é isso mano, bota todo mundo pra dançar Ei mamacita, fala pra tu papi Fala como eu faço pra te levar pra minha casa Após o baile, mamacita, fala pra tu papi Fala como eu faço pra te levar pra minha casa Ela é caliente, fenomenal Quando ela rebola no toque do dance hall Ginga da traente, corpo escultural A cada requebrada dessa preta eu passo mais Dança nela festa que mina bonita Melhor que aquela bela, essa rabola é mó brin Leve com água na pista, ela desliza Mas a preta é uma maravilha Dança mamacita que hoje o baile é pra você Vem de muito longe só pra ver você mexer Se me desse a honra de poder te conhecer Me garanto preta que não vai se arrepender Ei mamacita, fala pra tu papi Fala como eu faço pra te levar pra minha casa Após o baile, mamacita, fala pra tu papi Fala como eu faço pra te levar pra minha casa Ai que bandida, pega a visão Mexendo essa rabela para o meu coração Tava parado no tempo admirando esse corpão Quando dei por mim já ia em sua direção Sexy girl, sexy girl, sexy girl Rouba sua brisa no ragu no dance hall Tira a postura de todo bandido mau Ela requebrando no estilo original Dança mesmo ela para o baile Essa mina é lese que ela é chave Seus poemas eu quero lembrar ele Então brata na minha voz Ei mamacita, fala pra tu papi Fala como eu faço pra te levar pra minha casa Após o baile, mamacita, fala pra tu papi Fala como eu faço pra te levar pra minha casa Dança mesmo ela para o baile Essa mina é lese que ela é chave Seus poemas eu quero lembrar ele Então brata na minha voz Dança, dança, desce, mexe, dança mamacita Mexe esse seu corpo que o baile todo pira Se a pista fosse um reino dele tu era rainha Ai que delícia mamacita Então dança, dança, desce, mexe, dança mamacita Mexe esse seu corpo que o baile todo pira Se a pista fosse um reino dele tu era rainha Ai que delícia mamacita Ai que delícia mamacita Ai que delícia mamacita Yeah, Matheus, you stay Yeah, Matheus, you stay Obrigado.